O programa de hoje já falando de uma operação da polícia sobre a confusão registrada ontem em frente a um colégio público de Cambé. As imagens são do Eleandro Piva, a polícia civil foi pra cima pra tentar descobrir quem era o adolescente que estava com uma arma e fez um disparo de arma de fogo em frente ao colégio. A Laís Cardoso já tá em cima do lance, trazendo as primeiras informações pra gente. Conseguiram aprender esse adolescente, Laís? Boa tarde pra você. E aí, Parra, boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o Balanço Geral. Pois é, nossas equipes estão voltadas aí pra esse assunto. A gente sabe, né, do susto que as pessoas tomaram, principalmente por se tratar de um ambiente escolar. Então, esse disparo de arma de fogo... ...de um adolescente de 17 anos e que não é aluno da escola. Então, ele estaria ali por outro motivo, mas estava envolvido na confusão. E a notícia que a gente traz agora é, então, que ele já foi apreendido, inclusive encaminhado pra delegacia de Cambé pra prestar esclarecimentos. E a gente até conseguir entender essa confusão que aconteceu na cidade de Cambé. Agora, o Pedro Marconi, ele preparou uma reportagem trazendo detalhes dessa história, inclusive com os vídeos que mostram o momento de tensão em frente a essa escola. Vamos acompanhar. A confusão foi na saída do Colégio Cívico-Militar a maestro André Anuz, em Cambé. Durante a briga, é possível ouvir um barulho que seria de um tiro. Muitos estudantes correm, enquanto que outros continuam trocando socos e chutes no meio da rua. Esse vídeo mostra um outro lado do tumulto, que é generalizado. Um rapaz bate no aluno, com mais jovens também se envolvendo na agressão. Na sequência, alguns adultos intervêm para tentar acalmar os ânimos. O alvo dos agressores seria um estudante do colégio. O pai da vítima disse que três rapazes o abordaram, inclusive com arma. Um deles estaria insatisfeito com o atual relacionamento da ex com o adolescente, que começou há cerca de três meses. Sem mostrar o rosto, o pai do aluno contou que estava almoçando, quando foi chamado às pressas à escola. Parece que a briga estava e veio em três, que é um rapaz aqui, para pegar meu menino. Só que daí uns amigos dele entrou junto na briga para ajudar ele. Daí os caras viram que não estava dando para ele, pegaram e deram um tiro para cima. Essa arma estaria com quem? O senhor tem a certeza? Um dos meninos que veio pegar meu menino. Ou seja, eles vieram armados, é uma situação gravíssima. Vieram armados. Vieram armados e deram um tiro para cima, porque o pessoal não deixou eles batendo meu menino, igual meu menino estava sozinho, os amigos dele entrou junto. O menino está namorando agora, por causa de... largou, não sei quanto tempo que faz, que a menina largou do outro rapaz. E está essa rixa agora por causa da menina. Menino, menininha, gente boa, de família, mas sim, um namorado que não está aceitando a separação, porque o ex-namorado está arrumando confusão. De acordo com o Núcleo Regional de Educação, o monitor do colégio interviu na confusão, que inicialmente envolvia apenas duas pessoas. No entanto, a situação chegou ao fim antes da chegada da Polícia Militar. A instituição e a família do estudante registraram um boletim de ocorrência. Amigo dele, que estava ajudando ele, teve o celular levado. Já até desligaram, bloquearam o celular, e já não está nem atendendo o celular mais. A patrulha escolar busca informações sobre os agressores. Ninguém foi preso. A escola é uma escola boa, não tem que reclamar da escola. O único problema é que em Gomescaula virou uma escola militar. É ótimo, mas o problema não é só ali do portão para dentro. O problema é do portão para fora. Eu acho que até na saída, porque é igual o horário que ele sai meio dia e meio, até na saída, na hora que liberar o pessoal, eu acho que teria que ter uma segurança no portão da escola para a segurança das crianças. Essa bala aí, esse revólver, o cara deu um tiro, não podia ter acertado só o meu menino. Podia ter atirado num monte de criança e acertado em outras. O menino sai cedo para estudar. Daí chega na hora de voltar em casa, na hora do almoço, se ele voltasse, ele recebeu a notícia que tem três cabas querendo bater no seu filho, esperando. É uma situação inexplicável, né? Não é a porta de uma escola, que o pior podia ter acontecido, mas graças a Deus, Deus é o maior, não aconteceu.